Deputado, a gente sabe que o serviço de transporte Uber tem recebido algumas críticas e gerado várias manifestações em todo o Brasil. O senhor topa falar sobre esse assunto enquanto a gente atravessa a primeira esteira? Lógico, eu acho que o parlamentar tem que fazer a tudo, falar sobre tudo, estou à disposição. Então vamos lá. Bom, qual é a sua opinião sobre o aplicativo? Olha, eu acho muito bom, é importante o Uber, infelizmente não está legalizado. Existe uma legalização do táxi e não se pode atravessar na frente do táxi alguma coisa que não esteja legalizada. Então não cabe apenas a quem está fazendo esse transporte, cabe às autoridades, a partir de mim. Eu acho que a gente tem que legalizar porque é o quê? É mais uma concorrência. O táxi cobra o que quer e se na hora que aparece o Uber, então o táxi fica brigando e assaltando como está fazendo por aí. Eu acho que a gente tem que defender este serviço, ele é importante, ele é bom defender através da lei. No momento não está legalizado, a gente tem que trabalhar para legalizar, é mais um transporte como transporte alternativo no Brasil. Ninguém pode ser contra, a gente tem que trabalhar simplesmente para legalizar e vai contar com todo o meu apoio. Tá certo, muito obrigada deputado. Fique com Deus. Fique com Deus.